O que você desceu? Vou fazer a batedoura, mano, eu tô chapando, não dá, né, mano? Lâmina é muito bom. É, lâmina, pô. Mas eles vão invadir nível 1, se liga. É, acredito que o Rakão vai fazer isso aqui, tá? De cá pra cá, ó. Com certeza. Nossa, se o nosso time é bom invadir, não é, né, mano? Eu vou ficar aqui, Marquinhos, pá. Não, não. Não, você vai ficar, né? Eu vou só pra um espantado e recuar ali. Eu acho que ele vai fazer isso, né? Ó, Dudu, pra ver se os caras estão passando pelo menos. É, isso é a boa. Deixa eu ver, no Brunox, acho que não chega até aqui, né, Brunox? Vai ficar em cima mesmo, isso. Aham, acho que... Porque o Rakão é bem sapeca, velho. Não apareceram ainda, mano. Ok, ó, apareceram em cima. Ó, tem um Yasuo e um Jax aqui. Cara, a gente X uma parte de baixo com isso, o que vocês querem fazer? Dá pra destacar aqui, não dá não? O chapeio. Eu vou ficar de olho aqui pra ver o que vai acontecer. Aqui, ó, quando der tipo 1 e 30, eu ponho uma ward aqui, se quiser. Tô pensando, tô pensando, velho. Você vai trade a side? Tô pensando, tô pensando, velho. Eu acho que dá pra ficar normal mesmo, viu, velho. Ah, Lux aqui, velho. Acredito que eu prefiro que o PFC seja normal, velho. Então, cuidado, Yasuo e pata aí, tá? Os caras não tá aqui, né? É, é, daqui a pouquinho, acho que você nem um ward, você só dá aquela olhada, tá ligado? Parece que é Lux mid mesmo, mano. Parece que é Lux mid. Você não vai querer Lish Red, né? Não, 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 vou comer essa galinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Suave, né? Aqui, eu acho que dá pra dar uma olhada nesse aqui, tá ligado? Pô, eu acho que com Yasuo aqui a gente pode tentar pegar a pressa, velho. Aham. No jogo passado vocês tiveram, a pressa não tiveram? Nível 1? Não ligaram. Eles não apareceram aqui. Ah, tá. Tá bom já, deixa a pressa não, só pegar a last hit. Não ganhei. Nossa, perdi um minion, pai. Legal. Eles me viram aqui, mano. Porra, eu tô ouvindo o Kiwi pela transmissão, pai. Ah, desligar ela aí. Tá dando Ghost? Você tá dando Ghost, pai? É. Tô descendo de boa, Alessim começou aí em cima mesmo. Cuidado, talvez ele pode ir mid cedo, não, Dudu? Você quer esse HP aí? É. Ainda pôndo muito rápido. Caceita um pouco. É legal, mano. E quando você puder, renova a ward lá nas galinhas, viu? Seria interessante. É melhor jogar em 3, né? Ou... Ah, vocês wardou aí? Eu ia falar pra vocês wardar os golem deles. Tá. Ele deve tá na galinha agora, pô. Tá galinha, ele tá galinha, certeza. Eu tô achando que ele vai querer agancar o Dudu também, véi. Vamo ver. Ele não consegue não, cara, não, Mark. Tá, então sai. Mas a Lux vai ter press aqui, Mark. Uhum. Aqui o Jax resetou. Fiz o blue suave, a Lux wardou aí embaixo. Acho que é a mesma situação daquele game que eu tinha comentado. Eu acho que eu posso ficar bot pela lane. Eles não wardaram aqui, né? No cuzinho. Não, não, não. Não tenho arde aqui. Só que eu acho que a gente só responde, gente. Não cria aqui, não. Vocês não querem fazer nada nesse bot? Porque o Lessing tá aí. Eu vou pegar 3 e 2 do Waves, mano. É bem ruim pra gente jogar agora. Eu vou ficar aqui então, ó. Eu vou começar a caçar o vídeo. Pode rolar um dive mínimo, talvez? Então, o Jax tá meado faz um bom tempo. É pra dar um susto, tá ligado? Ó. Ele morre. Esse pá? Calma, 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 com o Lessing. Calma. Joga suave, joga suave. Vou continuar sendo folgado aqui. Tá, tá. Bate ele, tá? Não sai nesse pô. Ok, ó. Eu não vou givar o aranguejo, viu? Se o Lessing vier, eu vou virar nele. De boa. Como é que tá o C, Dudu? Pra Lux tá move primeiro? Dá pra descer, né? Vou dar BTP, vou dar BTP. Acho que eu só faço aranguejo, tá? É, ela tá andando pra cima, tá suave. Muito boa, tradezinha. Eu posso... Ó, a gente pode mid, Guiron, sabia? Tô sem CD. Eu flash, Dudu. Eu flash, eu flash. Calma. Ó, o Rakan tá aqui. Ó, vou flash. Calma. O sucks, o sucks, o sucks. Tem W. Pode dar, pode dar, pode dar. Pode dar, pode dar. Dudu, tem dano, Dudu? Calma, calma. Ah, não tenho CD, não tenho CD. Então só sai, só sai por causa do Yas. Cara, quando você quiser virar, fala, Guiron, calma. Calma, não, não, não. Calma, não, não, não. Só sai, só sai, só sai. Só sai aí. Só sai aí é bom, que eles perdem muito wave. Tive que flashar. Tá deu mega? Uhum. Fui bem sangue frio. Boa, Brunox. Toda vez é isso agora, Brunox. Toda vez é isso. Peguei esse dia, mano. E as flechas do bot? Não. Só morreu. Não, não só morreu. Ó, gasto até a pet up. Vou dar over daqui, vai. Vou fazer esse aronguijo ainda. Cuidado que eu vou ter que dar B. Tá. Tem que dar B, ainda aqui. Tá given. Safe. Tu pode base, pai. A wave tá uma delícia aqui, mano. Tá. Deixa uma espantada aqui. Tá, vou dar over no golem e do B, hein, galera. Então acho que a gente consegue... Será que a gente só foda-se dragão e sempre larva? Que que vocês acham? Hum... Eu que sabe, mano. Tipo, eu sinto que o siege do nosso time é ruim, então larva tem que ser prioridade sempre, parece, véi. Ou eu tô viajando? Não, o siege do nosso time é bom, mano, mas... Eu acho que dá pra gente fazer drag, tá legal? Tá. Tô colocando no mid aqui, tá, guys? Ok. Cuidado mid. A gente tem visão de tudo, velho. De baixo, pelo menos. Ai, essa porra machuca. Eu vou vir aqui mesmo. Ó, aqui aparece o bot. Quase que eu comprei lá. Deixa eles desprezarem isso aí, mano. Aham. Eu cheguei já. Possivelmente o... Ah não, ele apareceu, tá. Aqui o Jack vai ter pressa. Uhum. O time ali é o TP ou o flash dele, Bruno? É, o TP, desculpa. O Alex pega a save aqui. Tá, tô tirando visão aqui, viu? Ó, ele sim entrando aqui, ó, tá? Você viu ele, né? Aham. Só não toma isso aí no mid. Homem é quinto. Calma, vamos ver. Deixa o domão tomar. Ó, eles andaram pra frente mesmo. Eles vão querer larvas, pá, mano. Ó, tá. Guys, liga. Eu vou se tacar wave e a gente dive e aço então, pô. Vou se tacar wave. É dive ou dragão, velho? E aí? É um ou outro? É um ou outro? É um ou outro? Só pra saber. Uma larva não dá tempo. Agora já foi. Agora já foi. Ó, duas waves, guys. Eu acho que ele tá desesperado. Calma, calma. Tá de boa. Pô, o Leicinho tá feio de uma larva e foi embora, tá? Eu tô fazendo dragão, viu, guys? Ah, não. Vai ter pressão bot? Puxa rápido, Yogi, viu? Ou não? Ou você tá querendo punir ele? Esse dragão tá bem estranho vendo aqui. Será que tá estranho, velho? É porque tem press bot. Ah, tá estranho. Ó, o Leicinho tá aqui. Tem, tem, tem. Morreu. Pera aí. Você tá seis? Você tá seis? A gente joga, a gente joga. A gente não joga não isso aqui? É porque tu tá... É porque tu tá... Continua fazendo. Continua fazendo. Se o dragão for nosso é nice. Se liga, se liga pra andar pra frente. Se liga pra andar pra frente. Pode ir, pode ir. Me ajuda a pegar o dragão. Me ajuda a pegar o dragão. É teu, não? Aham. Boa. Ai, eu tomei o E. O que você tem pra jogar a given? O que você tem pra jogar a given? O que você tem, given? Baixou? Socorre, socorre. Não, eu acho que a gente joga ainda, viado. É eu, é eu, é eu. Calma aí. Vou formar a mid, é o mais safe, mano. Aham. Deixa eu ver pra quem... Acho que eu pego um. Um, vou solicitar certo, hein. Ó, você fica foggy? Eu tenho E, eu tenho... Eu tenho R dentro ainda. Toda hora você vai sonar top, Brunox. Caralho. Cara, como eu peguei dragão... E o 6 puniu o mid ainda, foi um Orphys aí, véi. Foi um Orphys aí, véi. Foi um Orphys aí, véi. Vambora. Ele tá muito ferrado. Boa, 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 boa. Agora eu preciso pegar aquelas Orphys pra nós ainda, hein, véi. Eu vou deixar um Orphys aí, vou botar pra mim. Eu dar um reset aqui, é paia pra você, Maikinho? Cara, é... Não, não, não. Dá B, dá B, dá B, dá B, dá B. Tá. Você quer que eu dê TP? Deu, já tá aqui. Eu acho que é melhor. Vou esperar o C então. Deixa. A caminha, guys. A Lux teve que dar B, vou coletar essa wave mid. Ah, aqui. Qual é daqui? Esse boneco é bizarro, mano. O cara puxou wave em meio segundo. Você vai querer manter desse jeito? Não vai precisar pra gente vir de volta, não? Não, deixa eu pegar mais ruim e eu desço, pô. Pega mais ruim. Não, eu acho que é ruim. Desce agora, Maikinho. Vem subindo, Dudu. Vem subindo, Dudu. É porque aí a gente já ficava pra larva, tá ligado? A Hell fica com nós. A Hell fica aqui, ó. Eu tenho um flash, eu vou jogar folgado, véi. Tá com som de fundo aqui, véi? Não, não, é suave. Para esse mid, tá? Hakan também, já. Hakan tá ali. Vai ter wave, é nasce. Tá de boa. Eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Eu vou ter R em 10. Escolhe um, escolhe um. Suave, só sai, só sai. Pode ter qualquer um. É bom, tá bom. Eu tenho Kermatab, eu tenho Kermatab. Uhum. Nice. Se liga, se liga. Eu acho que evita, tá? O Ia subiu, você tá? É, só volta pras waves agora, galera. Pode ver sim. Espera meu ult e a gente cria água, aí. Max. Ó, o Lex tá saindo flash, dá pra pegar... Ó, o Racha tá aqui, na real, mano. Não sei onde tá disto. E assim, vai tá aqui assim, no lobo, barra mid aí. Tá, eu vou descer. Eu só quero fazer um intensivão pro bot agora. Oh, acho que eu posso matar top C, Brunox. Vamo? Ele tem flash já. Será que dá? Na real, voltei pro mid. Pera aí. Se liga, eu acho que deixa aí. Tá de boa. Eu acho que agora é fazer com o bot e jogar pro bot. É só em flash. A Lux, né? É. Eu tô muito forte, velho. Fui Dudu, fui Dudu, fui Dudu. Fui Dudu, fui Dudu. Ué, aí ele deu muito move, né? Boa. Mano, tem barreira ainda pra ver, hein? Ó, você pode estar aqui, mano, pra me levar. Olha aqui, olha aqui. Eu vou respeitar um pouco. Boa, boa respeitada, boa respeitada. A gente tá pegando barricada aqui, velho. Nice, nice. Ele tá bot, ele tá bot. 100%. Aí foi golf, ó, tá mijando assim. Bora. Tá subindo, guys. Só roubei o campo e fui embora. Alex deve ter TP também, maybe. Flash e Aça. Flash e Aça, boa. Tem Qzinho? Não, não tem skill nenhum. Caralho, ele não morreu, mano. Tá, mas ele gastou tudo. Flash e Aça. Mano, eu cravando que ele sentava bot, ele dá um Qzinho. Tá, eu vou saber na Karuda mesmo, pegar item. Ai. Eu da B também. Ele tem aqui, tá? Pode tudo aqui. Ok, se não parar meu B, suave. Ele quer jogar. Será que ele vai querer entrar na minha selva, velho? Tá cheio de visão. Se ligue, hein. Ele tá aqui, Guilherme. Cuidado. Ele não tá sozinho. Cuidado. Caralho. Tá, isso é bizarro. Falou os dois, né? Não, não, não. Eu acho que, tipo assim... Ele foi muito longe, velho. É, então, o Yasuo não esperava. O Yasuo não esperava que ele podia fazer isso. Mano, o pai é disso, é que a gente tomou uma play que nós sabia, tá ligado? Mas não vai ter Drake, ok. Vai perder só a barricada ali. Dudu, cuidado em você, Dudu. Três segundos a Khan, ó. Ó, ele aí. Olha que legal, tá? Ó, tap é flash. Ok, flash, tap. Eu vou ter flash pro Drake, mano. Flash, tap. Esse Drake é full nosso, mano. O Yasuo tá sem flash, porque ele é em flash. Pô, o Lee sem tap? Ele pode estar base, ele tá base, Brunox. Puxa tudo, Given, que a gente pode querer matar o Yasuo bot. Limpa a visão pra mim lá, Guirão. Eu tô sem lente. É, isso é uma boa mesmo. Eu tenho pink aqui. Vai limpando ali, eu tô limpando aqui também, fui visto. Pode puxar rápido, Given, muito rápido. Eu acho que ele não vai pisar aqui não, velho. Hard push, vambora. TP bot, quem se liga é o Dudu, pra acessão, hein, Dudu. Uhum, third sword, third sword. Deixa eu pegar a larva da sola aqui. Bate, 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 bate. Vai, vai, vai. Pode startar o drag aí, guys, tá de boa. Ó, wave mid do Dudu, wave mid do Dudu. Ah, ela tá morta, ela tá morta. É 25 ainda. Ó, ó, o Yasuo, o Yasuo pode? Vou voltar ele, vou voltar ele, voltar o Yasuo, voltar o Yasuo. Tem flash, tem flash, tem flash. Tudo nele, guys, tudo nele. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Acho que eu consigo sair, talvez? Não, ok. Caralho, matou um ainda. Pô, o Gerson, ele tá com a sabedoria de vir usar o UAU no meu feio, mano. Volta, 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 volta aí, gente. Volta, volta, volta. Não é ruim lutar isso aí, mano. Não, 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 só volta, só volta, só volta. Vou dar B, vou dar B, vou dar B. Cara, pode ser givar esse dragão agora e a gente só vai pras larvas. Bota fé, foda-se esse draginho, véi. Eu acho que tem visão aqui, mano. Fica vivo aí. É givar Drake e ir pras larvas. Eu já tô indo pra lá, tá? Pera aí. Quer manter aqui? Acho que você tem que pegar essa do Givin, não? Já foi. Já foi. O Leicinho deve tá fazendo o dragão quietinho ali. Eu podia tomar dive ali, tá ligado? Acho que eu vou mid agora, não, Dudu? Eu tá contigo, era 203, né? Guys, eles vão querer fightar isso aqui, tá? A Lux não tem TP pra isso, então... É a carinha que eles vão querer, viado, vamos ver. Esse cara joga com muita falta, mano. Não tem visão aqui, pode ser... Ela tá muito pra frente. Tem gente mid, cuidado, tem muita gente mid. Mano, eu acho que... Caralho, que foda-se cara. Mano, a Lux tá muito pra frente, guys. Tem gente aqui 100%, véi. Tem gente aqui 100%. Boa, Dudu. Pega a plate top, pega a plate top com o Mekin. Não? Pode ser. Vambora, puxar. Essa mid também... Os cara tão bot, 100%. Eu posso divear, eu posso divear com o Brunox top, vamo lá. Tá sem flash aqui, o Mekin. Ou comigo, tá ligado? Ó o Yasuk sozinho, Mekin. Aí o Leicin vai estar dando power. Vai ter que ser top, vai ter que ser top. O Leicin deu um recall, ele tá indo pro top agora. Eu acho que dá tempo. Tô sem ult, tô sem ult. Só sustei ele, só sustei ele, calma. Eu vou ter ult daqui a pouco, ele voltando, eu vou ter ult. Finge que você vai sair, Brox. Bora, 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 bora. Tem que ser rápido, mata muito rápido, usa tudo, tudo, tudo. Isso, garoto. Passei, tem chance. Leicin, raconta aí. Bate na torre. Bate mais nessa barricada. Bate, bate. Eu queria entrar na Django dele, viado. Bota fé, vamo lá? Pô, nós poga, eu acho legal. Então vamo. Fiz uma play estranha isso aqui. Calma que teve coisa mid. Morreu ali. Não, acho que é que nós não poga, não. Tu sai, tu sai, pai. Caralho, que porra. Pô, eu acho que vocês jogam aí, na real, pô. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. O Leicin chega bot 10 segundos, se liga. Tem aí, tem aí, o Yasuk. Trap caiu, tá? Cuidado, ult da Lux. Bp do Jax. Bp do Jax. Só sai, só sai, Dudu. Só sai, só sai. O Jax caiu. Aqui é você puxar tudo aí, Bruno, que se nós defender mid, velho. Ah, que merda. Aqui eu dou BTP mid. BTP mid. Ligeiro, bem ligeiro mesmo. Deixa eu ver. O Jax é muito noido, velho. Aqui a gente que eles vão fazer arauto, né? Não, eu vi três. Pode ter para a caruda, quer ter para a caruda? Pô, a gente não luta aqui, não? Luta, luta, não quero deixar levar não, velho. Não vai levar não. O Jax já tem R, tá? A Lux também, mas a Lux volta rapidinho. Ô, o Brunox quer jogo, Brunox quer jogo. Hum, vai nem cancelar. Cê pega, cê pega. Estuna anyway, estuna anyway, isso. Matei, matei, matei. Isso, galera. Ó, já peguei outro aqui para nós, ó. De leve. Não tem flash, não tem flash. Torre mid, tá? Torre mid, aproveita a Lux. Aproveita a Lux longe. Torre mid, nada a ver? Nada a ver, Guimi? Invoca a larva, invoca a larva, invoca a larva que nós leva. Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Vai até o final nele, vai até o final nele. Ele vai militar, ele vai militar. Sacamo. Caralho, não matou o Yasuo. Boa, boa, boa. Eu acho que a gente luta ainda, tá, guys? Cara, se esse mid... Cara, wavebot, wavebot, wavebot. Quem vai bate? O Given, vai? Wavebot rápido, nem pensa. Nem pensa, mano. Corre pra lá, ó. Boa. Cara, se o mid tivesse caído, hein, Given? Nós demorou pra bater nele, viado. É que nós queríamos fightar, mas se nós só batêsse mid, ela caía. Sim, sim. E essa torre cair era mó bom mesmo, velho. Era, era. Vou ficar mais um aqui. Obrigado, hein, Ofili. Valeu, amigo. Valeu, mano. Que chute. Horizona City. Mano, de qualquer forma, eu tô spikeado. Agora a gente consegui pegar essa visão muito antes pro Drake e levar torre bot. A do mid é praticamente impossível agora com a Lux aí, é. A Lux flashou nisso? Não, oi. Os cara tá tudo mid, que medo da cara aqui, Marcos. Cara, que isso, mano. Tá, a Lux flashou, guys. Cara, que porra é essa, mano? É pior que eu não mato ele, não. Não. A Lux flashou, tá. Continua, hein, galera. Continua no Visão pro Hill e levar a torre bot. Será que dá pra pegar esse bot aqui? Será que eu tinha que depender aquela wave, aquela torre top, hein? O mid vai cair, guys. É, vai cair, meu irmão. Nossa, vou muito horror, hein. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Só devente top, só devente top. Eu vou ter que give a top, eu acho, também, não? Não, 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 não. Acho que você não givea, não. Eu tenho TP, eu tenho TP, eu tenho TP. Ah, não. Só bem que a gente joga. Só bem que a gente joga. Joga solo aí, né, Dudu? Hum... Eu tô descendo, Dudu. Vamos jogar firme a próxima. Aliás, eu posso pegar nível 11, acho que é melhor. Mano, eu vou dar recall enquanto você pegar nível 11, mano. Tô com muito ouro, velho. Vai lá, então. Pera aí. É, recuperamos agora a visão pro Drake, ó, velho. Se eu conseguir levar esse bot, melhor forma agora. Caralho, ué. A gente tem que pegar terreno, velho. É, aqui no bot. Mano, essa torre aqui, nós se juntar pra levar ela também não é ruim, não, velho. Nem mesmo não, nós tem as larvas. Quem aqui consegue controlar o Drake maneiro, tá ligado? Vai bem rápido, hein, Dudu. Bem rápido, velho. Uhum. Aqui eu fico top sem TTP contra o Nick Link mesmo? Ou... Cara, eu acho que quem vai ter que responder essa top é você, não o Given, pra nós lutar o Drake. Vou lá, vou lá, vou lá. É, vou lá, vou lá. Aham. Eu acho que você só leva isso, né, Dudu? Ah, velho, não sei se aparece alguém aqui. Eu tô querendo startar o Drake, tá? Aham. Leva bot, leva bot. Eu tenho way pra todos nós. Pega a Torre, pega a Torre. Nossa. Deixa ele morrer, deixa ele morrer, deixa ele morrer. Cursaram muita coisa, mano. Sim. É até dois se pá, viu, Dudu? Uhum, uhum. Cara, 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 vamos levar esse mid, vamos levar esse mid, o Given. Dá uma mergulhadinha aí, ó, de leve. Tipo, bater na caruda com um minion, sabe? Bate na caruda, bate na caruda nessa Torre. Tem que ser rápido, tem que ser rápido essa Torre. Isso, rápido, rápido, agora sai, agora sai. Vem na minha direção do Dragão que eu Uto. Vem na minha direção, vem vindo. Ah, parei ele. Vem vindo, vem vindo. Mano, morreu o Sup pela Torre e tá suave. O bot quase caiu, tá? Um pior que ter dois, tá? Vai cair, se pá. Acho que não vai não, ó. Pode olhar aqui, velho. Dudu, vamos dar um over aqui, Dudu? Bora, 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 bora. Utei, Dudu, utei, Dudu, utei. Nossa, belo pulo, velho. Caralho, belo pulo. Belo combo, Dudu. Belo combo e pulo. O Lessin tá ali, full life, né? Brunox, cp, quando tiver, quando tiver, Brunox. Quando tiver. Daqui cinco, daqui cinco. Tá, vou dar ferninho aqui por enquanto. Calma, 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 calma. Espero o Brunox. Uhum. Cheguei. Pode dar, do Rakan, Rakan mesmo, Rakan mesmo. Rakan barra Lux, Rakan barra Lux. Cheguei, cheguei, cheguei. Pula na Lux, Brunox, pula na Lux, pula na Lux, pula na Lux. Isso. Tem flash ela. Continua matar rato aqui, ó, pra você, pai. Tem Ute, alguma coisa? Ai, cara. Vai dar ruim, guys. Ó, eu tô chegando com o Gui, tá? 10 sec. Corre, Maikinho, corre. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Ganha tempo, ganha tempo que eu tô chegando. Cadê você? Não te vi, não te vi. Ganha tempo que eu tô chegando. Tô chegando. Pera aí, viado. Brinca não, você tá morto, velho. Não, tô chegando no TP, pô. Ah, tá. Corre, Dudu! Corre, Dudu! Eu matei ela, matei ela. Nossa! Se você matar, tá um orf, Gui. Não, 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 não. Não é possível, não é possível isso, viado. Que isso, guys? Como assim, mano? Cara, como assim? Não sei se a Lux parecer ser tanque. O que aconteceu? Cara, o tamanho dessa Lux, como que tá 10x1, velho? Ó, vamo lá, vamo lá. Essa play foi pra gente fazer dragão, ter um mid, e morreu o stand. Gente, todo mundo flashou e eles nem pegam a Baron. Tá ok, tá ligado? Aqui também, velho. É vocês retomarem as wave agora. Ai, mano, na moral, como assim, velho? Caralho, ó, eu tinha visão aqui aquela hora, eu morri igual um pão, mano. Tá, eu não sei. Eu elogiei o pulo do Dudu e morri, mano. E aquela wave bot, o Dudu pega, né? A do mid. Dá pra ele cair, Martim. Eu e o Guigui. Cara, caiu até dois bots ainda, guys. Ó, esse cara é muito forte, hein. Vamo rushar Baron, não dá? Não, 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 não. A Lux acaba com a gente lá dentro. O Yasun vai tá tempo atrás, hein, viado. Cara, é só retomar as waves mesmo, viu, galera. É o que dá, velho. Tá aqui. Mano, se pá, eu mato ele. Se pá, eu mato ele, velho. Só vai, Dudu. Aí cê pode. Cê tá suave aí. Ó, ó, ó. Ele pode isso aqui, mano? Pode, pode, pode. Vazei, vazei, vazei. Eu acho que eles tão sem todos os TPs, tá? Nossa, olha a Lux lutando pra querer roubar meu head, viado. Ó o Lessin, guys. Ó o Lessin, guys. Que isso, que isso? Que isso? Que porra é essa? Eu posso subir aí, eu posso subir aí, eu posso subir. Ó a Lux aqui, guys. Boa, boa, boa. Tem gauge nela? Pode ir, pode ir, eu tenho ult. Pode ir, Brux. Pode ir, Brux. Eu errei. Ah, eu não, né? Calma, protegi, protegi. Calma, 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 calma. Eu jogo atrás da parede, eu jogo atrás da parede. Eu jogo atrás da parede, eu jogo atrás da parede. Eu jogo, eu jogo, eu jogo. É vocês. A Lux quer jogar do outro lado também. Tá. Volta, volta, volta abaixo. Esparra, rapazão. Esse é? Guira, mas não, velho. Ajuda, ajuda o sup, ajuda o sup, guys. Ajuda o sup, pra não dar kill. Ajuda o sup. Tá bom, tá bom. Ô, nós não ganha essa porra, gente. Eu tô rimbola, eu tô rimbola. Eu tô rimbola, eu tô rimbola. Minas tá morto. Minas tá morto. Esturou, 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 esturou. Pega, vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir, guys. É, não deu pra pegar. A busca, a busca, a busca, a busca. Tá sem flash, tá sem flash. É 1k, 1k de gold, 1k. Só matar, só matar, só matar, só matar. Boa, boa. É insta-baron, não? Quando matar? Talvez, talvez, talvez. Ok, nice, nice. Eu acho que entra... É iniciar? É iniciar? O que vocês acham? É iniciar? Pera, mas tem que quebrar esse daqui. Senão eles vão... Quebra, quebra. Então eu vou começar o blue deles, guys. Acho que é melhor. Vem cá. Ó, ele vai dar cara e kill, assim. Ele vai dar cara e kill, assim. Ó, 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 guys, 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 guys. Boa, boa. Agora é baron, agora é baron. Agora é baron. Ó o Hakan ali do lado. Matei ele, matei ele, matei ele. Não vai dar não, não vai dar não. Só baron, guys, só baron. Puxa baron aí. Dá, 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 dá. Ó, o Yadu vai levar até dois mid. Eu vou ter ult, se eles vieram. É só fazer. Acho que o Bruno Atos pode ir mid, não? Ah, acho que já caiu, não? Já caiu, só faz. Já caiu, só faz. Meio bagunçado, mas vamo que vamo, né, guys? É, bora. Vai ser Jack, vai ser Luke. Mora pra matar, hein? Todo mundo, todo mundo. Esse drag, esse drag. Esse drag, esse drag. É de boa, tá gente? Eu acho que dá pra ir, olha o tábio. É super de boa. A gente faz tudo o que quiser agora, guys. Ah, vou ter que dar over pra pegar mais essa wave aqui. A luck tá top, dá pra ir pra dar cara. O que é que, guys? Wave pro Drake, escuta o sub, vamo bora. Não, vamo jogar o wave com o Varon, depois a gente faz Drake. Ah, tá. Pode ser, fechou. Então já usa essa do mid, poucas. Bora, bora. Eu acho que é melhor a gente engajar a Lux debaixo da torta. A Lux tá tempo atrás, então. Eu puxo esse bot? Ele leva o T2? Puxa, puxa, puxa. Pode ir, Brunox. Acho que é a boa também. T2 tá muito fácil o bot, guys. Uhum, uum, uum. Que que é isso? Tô chegando aqui. Puxa side, puxa side aí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pode comprar a mid, compra a mid. Tá bêbado. Pô, tô não. Girl, tá. Tá bêbado, tá bêbado. Ué? Continua, continua firme aí. E se deu? Aham. Tô tossantando. Eu vou tirar a adrenalina. Aqui ó, vou tirar a adrenalina. Pode entrar, pode entrar. Ok. Pode ir jogar. Vou dar muito dano, vou dar muito dano. Cadê você, Guilherme? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou tirar a Lux um pouco só. Nice, nice, nice. Continua, continua a Torre. Eu tenho uma R flash, dá pra levar, mano. Suavinho. Ok. Lux tá sem flash agora pra lá. Lux tá sem flash ainda. Lux sem, Lux sem. Acho que o Brunox pulou na cauda. Você quer que eu pulo já? Sim, 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 na cauda. Escolhe um, escolhe um, ok? Torre, guys. Torre, Torre, Torre. Torre tá suave, Torre tá suave. Eu acho que é Torre e recua pro... Oh, mato o Lessie ou nada a ver? Mato o Lessie ou nada a ver? Vou dar par, mano. Vem com o Braz. Tô em rápido, tô em rápido. Tô em rápido. Tô em rápido. Ele vai tirar a Wave, mano. Pega dele, pega dele, pega dele. Não é só e bot, mano? Não é só... Eu acho que é que ele vai embora. É matar o Jax e sair, véi. Só sair, só sair, só sair, só sair. Não, 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 não. Não, 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 não. Flashou, Brunox. Boa, boa, bom flash, bom flash. Pulo da perereca, pulo da perereca. Aí, garoto. Bora. Não dá pra virar no Jax aqui. Dá, 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 dá. Joga, 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 joga. Alex, 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 Alex. Pula nele. Que 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 é a Hakan? Dá, 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 dá. Dá, dá na fonte, dá. Caralho. Ó, que saudade de jogar assim, Jada. É muito gostoso, véi. Obrigado. É muito TC, viado. Obrigado. Boa, guys. Linda, mano. Nossa, o time tá zica, viado. Os bonecos, mano. É um bando de boneco idiota, velho. Olha o tanto de TC, viado. Pega, pega, pega. Dá GG aí, vamos lá. Eu acho que não dá pra ter. Obrigado, Luane. Acho que não. Não, né? É GG ainda não. Acho que é T3 top. T3 top, não? Vamos pegar T3 top aqui antes? É, T3 top. Vem aí, vem aí. Eu vou pro drag então, mano. Vou começar ele aqui. O que a gente vai fechar? Mano, acho que a Alex nasceu. O Spanoi vai embora, não? Vem, vem, vem sentindo o Drake, guys. Leva esse daqui e recua, leva esse daqui e recua. Hum, aqui... Tá de boa. O Jax, ó. O Jax já vai descer pro bot, ó. Eu tenho TP pra você, Mark, em qualquer coisa. Ok. Cuidado com o flash. Tem o flash aqui, tá, guys? Tu ia pegar seu flash? Todo mundo, viado. Literalmente, velho. Eu ouvi muita coisa. A Lux voltou o flash dela. É, a Lux voltou. É, isso mesmo. Quer tepar bot na Karuda, Dudu? Nada a ver. Porque Baron falta muito. Acho que nós já apanhamos essa press logo, velho. Bot? Pode ser, velho. Pra não perder essas visão, ó. Vai lá, vai lá. Eu fico com o Dudu aqui. Coloca na top, mano. Junto com o Licinho e Yasuo. Se quiser, faz o head pra nós lá. O Bruno, que sou o Will Given. Eu faço, eu faço, eu faço. Eu vou ficar top solo com o TP. Eu já tô com o Dudu aqui. Calma. Pode ficar comigo, Bruno. Se quiser, mano. Guarda do Jacks, esse aqui. Aqui no mid, aí top. Tá ligado? Mid, top, bot. Tá ligado. O cara por causa da 3, mano. Quando compre em você, tá aqui, velho. Acho que a player nunca pode ter em você. Não, não. Acho que eles eram o B. Eles eram o B top. Eles eram o B top. Certeza. Tem bot, cara. Se liga, tem bot. Qualquer coisa, se liga. Tô aqui, Dudu. Tô aqui, Dudu. É, continua. Ah, 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 ah. Hum, deixa eu tá. Ó, Licin sem ult. Ok, vou jogar folgado, hein. Pode dar, Dudu. Pode dar. Pode comprar, Dudu. Pode comprar, pode comprar. É 3 estranho, é 3 estranho. Muito estranho, muito estranho. Muito estranho, mas entrei, muito estranho. Tepei, tepei, tepei. Pegue a Luck, pegue a Luck. Parei de tancar, olha o gesto. Olha aqui. Aqui deve ter ele. Eu acho que eu vou morrer, né? Não, não. Vai morrer não, pô. Vai morrer não. Pode ir, Brunox. Pode, pode, pode. Eu vou morrer pro outro da Lux. Tô até vendo. Pera, acho que freia. Leva as coisas. Vamos freia. Não! Eu sabia. Bora, pula, Brunox. Pula, pula, pula. Pulei. Não, calma, calma, calma. Não trola não. Pula, 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 pula. É que a Lux tá moscando, ô, Duda. Tá tancando, pode jogar. Mata a Luck? Caralho, cês não morrem, mano. Wtf. Boa, 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 boa. GG, galera. Ó, dá tempo de ir mais uma. Quem quer, dá um jeito. Não. Dá, dá só. Vem com eles. Vambora. É, eu combinei dois jogos. Ô, na moral, tentei perder, hein, mano, esse jogo, velho. Conseguiram. Nada, mano, relaxa. Conseguiram. Ô, gente, tem que bater. GGG, 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 GGG. Tem que bater nex. Foca nex pra poder jogar mais uma, pô. Tem flash, Yasuo. E essa build do Yasuo, mano, é normal, cara? Diferente, velho. É em prol do CC. É em prol do CC, só da Nascidade. Eu acho que foi. Mano, a gente fez o cara fazer um item por causa da conta. Caralho. O Nascidade vai ser nerfado no próximo patch, mas tá feito, velho. Vai, vai. Papo reto, velho. Nossa, velho. Mano, essa Copa é com a sílaba nos 12 segundos CC. Ah, Guidinho. Tá liberado, viu, Guidinho. Mete marcha, rapaz. Pácil, 12 segundos CC, velho. Caralho, chegou uma mensagem no meu chat aqui falando que os caras não vão nem fudendo, que eles estão tiltados, mano. É o fim. Será, velho? Vamos ver. Tá clima de velório? Olha a nossa comp, viado. Tá clima de velório. Tá clima de velório. Foo velório? Nossa. Foo velório. Um silêncio, só trilha sonora no fundo ali. Nossa. Peraí, peraí, rapidão. Um minuto, tchau. Pô, vocês querem fazer review ou vamos pro terceiro? Cara, se tiver terceiro… Se tiver terceiro, né? Tá bom. Mas se não tiver o terceiro, um reviewzinho, acho que é bom, Galf. Se tiver terceiro, nós manda o terceiro. E daí depois, tipo, eu quito e se quiser fazer review dos dois, eu vejo depois. Tá de boa. Vocês sabem. Pode ser, mano. Daenerys vai sair, falaram? Vai levar a volta pro judô. Ah, é melhor então review mesmo, pelo visto. E a gente vai conseguir marcar mais treinos com outros times, velho. Mas eu realmente não sei se tem outro time treinando, velho. Tem o do Inefável, não? Ah, dá pra falar com ele, pô. Ver o que dá pra fazer, pô. Se não der pra hoje, já vamos deixar marcado pro outro dia, então. Uhum. Pô, agora a gente… no papel, o nosso time, a gente tava com medo, achando que ia ser meio merda, né? Eu não tava com medo, não, mano. Eu também não, mas assim, as conversas, o jeito que tava as conversas tava estranho. É que o Gui veio merda, cara. É o Gui, né? Ele tá voltando medo, pô. Vai tomar no cu, Dudu. Vai tomar no cu, rapaz. Vai tomar nesse teu cu, pai. Ah, pelo amor de Deus, mano. Cara, eu tô jogando direira DC. Tô jogando direira DC. Tu tá level 17. Tu tá level 15. Você tá jogando contra o Yasuo Ratan, velho. O bicho não faz nada. Eu tô fazendeiro. Eu estou fazendeiro. Vocês tão jogando e eu tô farmando wave mid. É, eu vi farmando wave mid, fazendo merda, mandando todo mundo pra casa do caralho ali, né? Depois daquelas play. Não, ô Gui, 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 tu viu aquela cena, gente, que eu fiz? Aquilo ali eu chapei o coco, mano. Cadê o Galph? O Galph, tá aí? Ih, vem, para que trollar, cara? Não precisa de seu nome. Ô Galph, eu nunca fiz isso aí. Mano, eu treinei o mapa? Não, 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 eu vou ter que abrir o Void. Dá uma olhada. Abre aí, abre aí. Vamos estudar. Ah, Deus. Não, esse jogo foi... Ô Galph, pode falar a verdade. Esse jogo foi muito feio, mano. De todos os lados, eu acho. Ou nem. Foi aqui, na real. De todos os lados é muito lado, mas teve um ladinho aí que trollou pra caralho. E aí, Galph? Não, eu não vou citar nomes. Eu não vou citar nomes, eu não sou desses. Fala aí, Galph. Fala aí, Galph. Fala aí, Galph. Eu não vou falar, eu não vou falar. Pera aí, Galph. É o outro time, não? É o nosso? Como assim, o outro time? Você tá falando que os caras que trollaram... Não, eu tô falando do nosso time. Ah, tá. O nosso time tem uma pessoa específica que trollou muito, né? Ah, bom. Mas eu não vou dizer, né? Porque eu não sou x-box também. Guys, guys. Ir a ADC não dá, mano. Tô falando sério. Cara, mas o Given, não é ruim você ser a IR a ADC? Porque lembra, igual no primeiro jogo, que mesmo você fudido, você solou o ADC inimigo? Isso é o Given. Todo fudido conseguir solar o cara, mano. Só de você fazer, isso tá ótimo. Ó, foi aqui, ó. Dá uma olhada aí, cara. Dá uma olhada no chat, mano. Não, não, não. Vamos ver. A notícia aprontou. Não, não, não. Então, ó. Cara, fizeram play top, tem dois caras subindo. Aí eu vejo o Yaa sozinho e eu tô de rei nesse momento. Olha aqui, eu tô de rei. Mano, é importante falar isso. Tô de rei, tá ligado? Aí eu vou fazer uma play meio esquisita aqui, tá ligado? É muito esquisita, na moral. Só que tipo assim, eu queria dar um dano nele e sair, tá ligado? Ó, eu fiz isso aqui, ó. Que isso, cara? Que que é isso, cara? Meu Deus do céu! O que que você fez, cara? Que coisa essa, viado? Caralho! E aconteceu o dive no top. Não, não, não. Tipo assim, esse dive top, pelo ping que você estava falando na call naquele momento, eu falei, pô, o Yasuo tá sozinho. Só que eu entrei muito, mano. E aí, tipo assim, eu ri, porque nessa hora o Gigeron, ele tipo, falou, o Giveron é maluco, cara, alguma coisa assim, do nada. Ele falou, velho. Ele falou. Bota a visão 2 aí, eu acho que a gente viu o Rakam, Hug. A gente viu, pô. Eu falei, pô. A gente viu o Rakam. A gente viu o Rakam, pô. Ó, a nossa visão é a vermelha, né? A gente não viu. A gente não viu. Ó o Pink, ó a Pink. Não, a gente viu ele subindo. Ó, aqui eu pulei. A gente viu ele subindo, ó. Não, olha na volta, ó. A Pink revela, ó. Ó, mas olha aqui, olha aqui. É isso aqui que eu vi na hora. Aí eu falei, pô. A gente avisou, pô. Aparece ele voltando também, pô. Aparece ele voltando agora. Aí, ó, apareceu. Foi play de pitbull do Guilherme, vai. Ele queria dar um daninho. Fui lá ajudar o Guilherme e quase morri também, mano. Não, tu morreu. Ah, eu morri, viu? Morreu, morreu. Não, aqui, guys, olha só. Eu, cara, eu... Mano, eu quis muito perder, cara. Vocês que ganharam o jogo, mano. Tá vendo que dá um pro jogo ser clean, viado? Bota fé, velho. Pior é que o jogo só começou a dar merda depois dessa merda do Guilherme, viu? Pô, vai te fuder, Dudu. Não, mas é tudo mesmo. Vamos ouvir o Galf, guys. Mas deixa o Galf falar, sim, por favor. É... Coloca nos sete minutos aí, Guilherme. Sete min? Isso. Já vou pôr a câmera em mim, beleza? Pode ser, mas não foi você que errou aí, não. Foi eu. Aqui foi eu. Exato. Pausou. Eu trolei antes também. A hora que você vai... Você tá na lane, né? Antes você ia subir o hill aí. O quê? Você lembra o que você tava falando, Guilherme? Ah, a play... Ah, não. Sim. A play aqui era Daival e Asko com essa wave estacada. Não era fazer drag. Isso aqui eu reconheci na hora. Na hora eu até queria falar, mas... Já que ele já tinha startado... Eu olhei o drag aqui, tava com 4k de vida. Não. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que o Marquinhos, ele escutou sua fala, ele reconheceu sua fala, ele validou sua fala e startou o Drake. E foda-se o que você falou, tá ligado? Então vocês tem que chegar num consenso pra vocês poderem fazer a mesma coisa. Dá pra fazer a Plane Bot? Dá. Dá pra fazer o Drake? Dá também. Mas tem que decidir uma coisa. Mas aí acabou que a gente... Acabou que eu falei pro Give and Paul press, aí ele subiu pro hill, né? Sim, sim. Agora volta aí mais 30 segundos e o segundo ponto dessa play. Bora. A visão deles, por gentileza, quando vocês tão brigando ali no mid. Porque vocês tão vendo que a Lux e o Rakan tão sendo muito folgadinho, né? Eu tenho uma desconfiança. Eles não tem visão dessa Bush aí, do... Aí. Dá play aí. Ou eles só vão ser malucos mesmo? Eles só vão ser malucos mesmo. Eles são folgados. É, então. Pausa aí, pausa aí. Esse é o erro, esse é o erro. Aí, Manu Kenzi, quando você pega o drag, você faz o que com ele? Puxa ele pra onde? Pra baixo. Não. Eu acho que você puxa ele pro mid aí, onde você vai querer brigar. Ah, tá. Uhum. Porque assim, o Given vai subir o hill e ele vai brigar antes do Yasuo, né? Uhum. Se vocês começam a briga e o Given chega antes, vocês ganham. Bota fé? Bota. Mas não dá pra gente, tipo assim, querer descer o hill e pegar a pressão pelo mid, que é o que o pessoal do nosso time tá querendo fazer, se você não tá disposto a largar o drag e brigar com eles. Se a gente não consegue brigar no mid aí nesse 3v3, se por algum motivo vocês acham que vocês não ganham, aí a Hell tem que subir o hill pelo bot e quem vai chegar atrasado é a Given. Bota fé? Uhum. O problema é que vocês, o Given tava querendo daivar o bot, o Markin tava querendo fazer o Drake e vocês tavam querendo pegar a pressão no mid. Ó, um ponto. Eles não combinaram direito a situação. Só pra explicar o ponto do Fiddlesticks. Tipo assim, dava pra daivar o bot? Até que dava, mano. Mas o Yasso tinha barreira e flash, né? Aí qual que era meu ponto aqui de priorizar o drag e o Galf? Porque eu pegaria nível 6 no dragão, tá ligado? Se eu fosse daivar bot, eu não ia estar nível 6. Aí o meu pensamento de solo kill player era lutar isso mesmo em desvantagem numérica com a Hell morta, porque se eu garantisse o dragão, eu pegava nível 6 e dava pra fazer algo. A gente até fez, tirou o flash da Lux, né? Não deu pra matar, mas tirando. Mas ó, eu não quero que você tenha uma mentalidade tipo, meu pensamento de solo kill player. Não, mano. Isso é um pensamento de jogador bom, caralho. Você vai matar o Drake, você vai pegar nível 6 e você vai conseguir lutar, pô. Mas... Tá certo. Agora com o Markin falando, eu acho que tipo assim, o Fiddlesticks e o level 6 a gente não... Ah, mano, mas ele tava level 4. Tipo assim, até dava pra daivar o Given, mas cê viu todos os dives que a gente deu nesse aço? Ele não parecia um malfight, viado? Todos os dives ele demorava a morrer, viado. Todos os jogos que a gente jogou, esse cara parece um malfight, viado. O cara fica muito viado. Caralho. É... Mas eu acho que a play mais corretinha aqui era a daivar mesmo, né, Gal? É, daivar... Com a visão que a gente tinha. É porque aí precisaria da presença da Hell. A Hell tinha que tá aqui, a gente daivar com a maior... Era clean, era clean. Sim. A Hell tem que estar junto com vocês. E aí os caras vão pegar a pressão do mid, vão descer e o dive tem que ser rápido. Tá ligado? É isso que vai acontecer. É... Beleza. Vocês entenderam como é que resolve a sua situação? Comunicação melhor, os três estarão na mesma página a respeito do que fazer. Se é pra daivar, a Hell dive pelo bot. Se é pra fazer o Drake, a Hell vem pelo bot onde cês tem pressão e sobe o Hill controlando a visão. E a Hell vem chegar atrasado. É. Perfeito. Uhum. Ok. É, agora os 14. Obrigado, hein, Kael. Ok. Só um... Não precisa colocar o tempo, não. Eu coloco os 14, mas vou fazer uma observação antes. Uhum. Tanto o Dudu quanto o Given já melhoraram em relação ao jogo passado, que respeitaram a ausência dos caras no mapa. True. Isso foi lindo, mesmo. O Game falou, mano, vou morrer aqui e não foi. Depois o Dudu falou, mano, a Lux tá muito pra frente, tem gente aqui, certeza. Bota fé. Uhum. Isso aí tá impedindo vocês de tomarem play que perderiam o jogo. Se vocês se mantiverem indisciplinados, tá maravilha. É, isso aí o Given ficou maluco. Eu não sei o que que aconteceu. Mas assim, o... Não, eu sei o que cê explicou, mas mesmo assim eu não entendi. Isso aqui é pior. Era um Dunin. Era um Dunin. Era um Dunin. Era um Dunin. Olha o Dunin dele. Olha o Dunin lá dele. Olha o Dunin lá dele. É duro, mano. É duro. Sabe por quê? Porque a gente tava fazendo play no top ao mesmo tempo e tava dando bom, né? Não tava? Tava. 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 Aí. É só não fazer nada. Saber a hora de não fazer nada. Não, aqui eu chapeei o Coco, na moral. Chapeou. Chapeou o Coco. Chapeou o Coco. Essa é a famosa play estranha, né, Gui? Não. E o pior é que... Pior que essa play desencadeou um monte de merda, mano. Sim. Ai, eu me senti muito bosta depois dessa play. Morreu a tropa toda, hein. Vem, tipo assim, o Dudu tava chegando e tipo assim, eu falei, fodeu, o Dudu vai morrer. Na hora que ele dá AR aqui, eu sinto que ele vai morrer, mano. O Yas tava muito tanque. Olha isso, velho. Tá muito duro esse cara, velho. Olha isso, cara. O cara não morre, viado. É a Rona. Isso que eu esquivei de vários K ainda, tá ligado? Puta que pariu, velho. Mas eu morri por causa do TP do Jax, velho. Ele tá o quê? De grasp boneplay? De que que ele tá usando aí? Ele tá de grasp com... Ele não tem boneplay. Acho que ele tá de vitalizar, eu acho. Aqui é a Rona dele aqui. Caralho, tá de linhagem, mano. Que porra é essa? É por isso que ele não morre nunca. É, ele cura muito, viado. Vem cá, titano do Demorim, mano. Rona de scaling ali também, ó. É, muita vida. Já te levou. É... Coloca, por gentileza, agora os 17. Bora. Que agora quem vai morrer de bobo no mapa ali é o Bruno. Um beijo, viu, Mandy. Valeu pelo sub. Vamos matar nosso carry. Mandy, a Pain vai ser campeã do Mundial. Olha esse boneco. Você ouviu o primeiro aqui, tá? Aos 17. Mano, eu tô ficando apertando o case ali pra mim em um segundo, filho. Coloca a nossa visão. Me segura ainda, muito. 17. Vai ser aí que eu vou morrer? Tu morreu aqui? Vai ser... não, vai ser 17 e 30. Já, já, já ele vai morrer. É, eu vou morrer na idade agora. Eu vou morrer na idade agora. É... Nessa hora aí... Confio, guys. Ele sabe que tem alguma coisa errada. Ele tá sentindo o cheiro de fezes no ar, sabe? Sabe? Ele tá percebendo que tem alguma coisa estranha. Ele falou assim, mano, é eu mesmo que tem que estar no top lá, contra o CNTP e tal? Bruno Ox, mais confiança na hora de você... Mano, percebeu, você grita, mano, não é eu contra esse Jax. Você sabe disso já. A gente já aprendeu isso no campeonato passado, Butterfly. Aham. Eu confio que você tem esse bom senso já. Eu tenho 100% de certeza que você tem esse bom senso. Então, quando você fala, mano, não sou eu contra esse Jax, isso evitaria você de ter que consertar uma situação. Porque você tava saindo pelo mídia e você falou, bom, vou ter que ir lá contra o Jax agora, tá esquisito. Não sei se eu volto, sei se eu fico. É que eu ia tentar pela parede. Pois é. Aí você foi pego no meio do caminho. Na verdade, era o Given lá. Isso é o mesmo problema? Eu? Era. Você tem TP. Mais uma vez aqui vem errando, né, gente? Não, não, não. Pera aí. É sério que era eu? E aí, tipo, eu ia dar base. É porque você é a única que tinha TP, Given. E o dragão tava pra lá seco. Volta aí, volta aí. A gente tem informação que você não tomaria dive no top, não tem? Essa é a minha única preocupação. Ó, a Hel tá invadindo, tá pegando visão. Agora você tem TP. Ó, aqui como o Pronox tá dando B, eu devia ir pro top, então. Você poderia dar B pro top também, se você tivesse alguma coisa pra comprar. Entendi. Se não, você tem muito tempo livre aí na frente. O que a gente poderia fazer é usar a sua pressão pra pegar a torre do bot, por exemplo. Ó, quando eu olho o mapa aqui, eu falo que se eu for top, eu vou morrer também. Eu acho que givear essa T1 também não era ruim, não. É porque, por exemplo, se você for pro top, Given, você tem TP pra defender caso eles queiram lutar no Dragon. E caso você vá no top e eles não vão no Dragon, você ainda vai estar lá pra defender a torre. Então, o negócio é não tomar o susto, certo? É. É, a última vez que a gente viu os caras faz um tempinho. Não, mas eu não acho que você tá completamente errado não, tá? Eu acho que a gente precisa ter certeza que você não vai tomar dive. Porque se for pra tomar dive, é melhor você não ir, você ir direto pro Drago. É porque, ó, aqui, quando eu olho o mapa aqui, se eu tô nessa torre, eu tô fudido, não. Então, mas vocês lembram o que vocês estavam falando nessa hora? Mas, tipo assim, se a gente sabe que os caras não estão bot, podia subir eu e o Brunox defender o dive também. Vocês podem defender o dive, deixa o Kenzie lá fazendo o Drake junto com a... Sim, sim, sim. Dá pra fazer as duas coisas. E eu acho que 4v3 eles não divem vocês nem fudendo. Não, nem fudendo, nem fudendo. Não, eu acho que não. Ô, mas agora é sério. Eles vão fazer o combo monstro. O que aconteceu é que foi putar e o Brunox tem 3k de vida e ele nem se moveu, viado. Porra essa. E ele tinha até na cidade aí. E os combo certinho também. Laxi! É, rapaz. Da minha parte é isso aí, guys. Cara, eu tô gostando, véi, da gente jogando. Ô, 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 Galf. Considerações finais sobre o nosso time. Não os players, a comp. O que que tu acha? Dá pra seguir com esse time? Lembrando que é monochemple contra monochemple, Galf. É, a gente não vai jogar contra pro. Contra pro. A gente vai jogar contra mono? É. É? Enquanto… Acabou essa história? Não, tipo assim, o league que é o principal vai ser contra monochemple. Aí depois a gente vai jogar o verdadeiro cebolão, entendeu? Aí é contra todo mundo. Ah… Não, então… Mano, contra monochemple vale tudo, né? E contra os próprios a gente vai se surpreender, pô. Nem eles não vão saber. Vai ser um mês contra mono e um mês contra pro? Tipo isso. Dá pra jogar suave, moçada. Tranquilo. Vai ser da hora, pô. Ah, dá. Também acho que dá, véi. Só que pro time ficar perfeito tem que tirar o give, mano. Ah, meu Deus do céu. Mas ele é o amuleto do time, não tem como. É o amuleto da má sorte, né? Agora é sério, papo reto aqui. Tipo assim, eu sei que eu sou o give, hein? Isso é bizarro. Só que tipo assim, um ADC normal… Um ADC normal nesse time aqui ia cair com a mão. Aham. Tô falando sério, tipo, não enxerga esse time com ADC normal. Acho que não. Pior que não. Ele ia morrer muito mais, Iado. Eu prefiro Irelia. Também prefiro Irelia, véi. A nossa luta fica mais forte com Irelia, tá? Você sai resetando e pulando todo mundo aí, mano. É muito mais explosivo, tá ligado? Eu acho que não existe quem toma pick-off no nosso time e, mano, simplesmente a gente não engole, tá ligado? O único ruim do nosso time, na minha opinião, é que a gente não tem Clear Rave, é isso. O resto tá ruim. É, isso é ruim mesmo, isso é ruim mesmo, cara. Kenzo, eu tava pensando sobre o que você falou a respeito de… Como é que fala, velho? De… Não ter… Não é ADC, o que você tinha dito? Caralho, acho que eu tô ficando velho, moçada. Seiji, seiji. Seiji. Não, lembrei, lembrei, lembrei. Sobre as minhoquinhas, as vastilarvas. Certo. Tá ligado? Você falou, mano, acho que é importante pra caralho que a gente tenha as vastilarvas porque é melhor que dragon e tal. Aham. Realmente, quando vocês têm uma luta que é boa pra vocês, se vocês têm a vastilarva, vocês conseguem extrair muito mais valor da luta que é boa, né? Sim. A questão é vocês analisarem comp a comp pra saber se vocês vão precisar forçar essas lutas nos dragons ou se é fácil divar os caras. Porque, por exemplo, se eu só consigo lutar fora da torre dos caras, porque eles têm, sei lá, Renata Gleski, Milho, Brown. Algum negócio assim que é muito bom contra o Nelson Gage. Certo? E é muito difícil divar eles. Mano, eu vou precisar lutar no dragon. E pra forçar eles a lutarem nos dragons, eu preciso ter uma ameaça de alma. Sacou? Uhum. Então, fuck vastilarva. Eu vou precisar ameaçar da alma em cima deles. Agora, se é uma comp que é mais tranquila de divar, se é uma lookzinha, se é uma síndrome, uns negócios assim, cara, aí você pode focar a vastilarva. Enquanto eles estão fazendo dragão, vocês estão levando duas torres com a vastilarva. Eu acho que é caso a caso, sacou? Tem que pensar em especificar a comp inimiga. Mas contra esse time, o que você diria? Contra esse time? Vastilarva, não? Contra esse time eu gostei de pegar a vastilarva. É porque o nosso top não devia ganhar do Jax, eu acho. Ele ganhou e facilitou a larva. Caralho, mas é o Bruno Nox, mano. Ele todo pica no nick-nick, né Bruno Nox? Puta que pariu, os dois jogos só vão umas três vezes. E o Jax não é mais aquele boneco assustador também não, viado. Não tem ruptor, véi. O boneco era cheatado antes, véi. Pô, ele é assustador sim, viado. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A maioria aqui jogou o Cebolão passado, né? Acho que só o Gironk não. Então, vocês estão sentindo que a Daenerys não tá lidando tão bem na hora de limpar as waves? Porque antes eu lembro que ela era muito chata. Era impossível antes, né? Era muito insuportável que a gente não conseguia daivar, porque não tinha wave, lembra disso? Aham. Eu não sei o que tá acontecendo, que dessa vez a gente teve mais oportunidades. Precisa assim, olhar com muito cuidado pra ver como ela tá controlando as waves, pra saber se mudou o jeito de jogar, ou se o boneco não funciona mais do mesmo jeito, porque eu tô completamente fora da atualidade aí, galera. Eu não sei. Eu acho que ela só ficava com tanto medo de tomar as coisas que ela ficava atacando as skills na gente pra criar pressão, bota fé? Verdade, rolou isso mesmo. Não, mas eu acho que a Lux, ela começa a limpar wave, tipo, sem parar, a partir do primeiro item dela, mano. Não, no level 6 já ela já começou a fazer isso. Pô, uma pergunta que abre de, o ritmo fatal entra amanhã? Eu acho que é depois de amanhã, não? É amanhã, viu? Isso é bom pro nosso time, será? Tipo, o Guilherme vai usar? Ah, isso é insano. Isso é insano. O Dudu não usa, né? Não, não, não. Pro time dos cara vai ser bom, hein, véi. Asso e Jax de... É. Pior que é. Mas assim... Mas assim... Muito item tá tomando nerf, e tank vai ficar melhor. Então... Eita, então o Bruno X MVP. Nossa, que ruim.